Imagens gravadas na manhã desta segunda-feira em Orem, nordeste do Pará, mostram que a orla da cidade e o bairro do Pantanal, que foram os mais atingidos, estão ainda alagados. E desde a tarde de ontem, os moradores que tiveram suas casas atingidas pela enchente estão deixando os imóveis para se abrigar em casas de amigos e parentes. A Prefeitura montou um gabinete de crise para monitorar a situação com a ajuda da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado. Gestão dos caos da Visão Черnavares. Tchau.